Vocês conhecem a teoria das janelas quebradas? Essa é uma teoria criada pelos criminologistas James Wilson e George Kellen. Eles falam que o crime resulta da desordem e que um ambiente sujo, desorganizado, tende a passar uma mensagem permissiva de falta de controle e isto autoriza ações transgressoras. Tais comportamentos, quando encontram ambientes propícios, eles tendem a se multiplicar, criando tendências sociais. A grande questão é que eles também falam que pequenos ajustes podem transformar totalmente esse ambiente. Então se você começar a organizar o ambiente e deixar ele mais limpo, você gera o efeito contrário. As pessoas tendem a respeitar mais. Agora vamos fazer o seguinte, faça um paralelo da teoria das janelas quebradas com a sua empresa. Você quer que seu time seja mais criativo, inovador, mas como está o ambiente onde essas pessoas estão inseridas? Esses profissionais estão inseridos em um ambiente com regras muito rígidas, que não permitem com que eles olhem para o lado ou que façam algo diferente? Se essa é sua realidade, fica muito difícil para as pessoas que estão inseridas nesse ambiente gerarem inovações ou pensarem de uma forma diferente. O ambiente não permite que elas façam isso. Só que assim como na teoria das janelas quebradas, aqui você também consegue promover grandes mudanças com pequenas ações. Faça um teste, coloque um board e uma caneta na copa, incentive que eles conversem e troque ideias utilizando o board durante a pausa do café. Você vai se surpreender com o que pode aparecer. Pense nisso.